Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Ali é o fundo à direita, a porta de entrada. O apartamento está muito bem conservado. Esta é a varanda da sala. A gente vê que bate sol. A vista é bem livre, não tem nenhum prédio por perto. Voltando aqui, vamos conhecer a suíte, o quarto. Este é o banheiro. E aqui vamos conhecer a varanda da suíte. Que fica bem ao lado da varanda da sala. Então, tem a mesma vista. Aqui a gente consegue ver a varanda da sala. E por fim, aqui na entrada, nós temos acesso à cozinha. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. E aí E aí